A cada dia que passa, mais a depressão se consolida como um mal que atinge boa parte da sociedade e sintomas como ansiedade, cansaço crônico e burnout passaram a fazer parte do nosso dia a dia. E se eu disser a você que isso é resultado de uma cultura profundamente enraizada e cultivada por nós mesmos? Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. O link para ele está aqui embaixo, na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardio.com. Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome ou pelo termo O Guia Tardio. Se você gostar disso aqui, curte, compartilha e comenta. Assim o canal cresce e eu poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Esse será mais um daqueles conteúdos para fazer pensar. Não tem certo, não tem errado. É para provocar mesmo. A inspiração para esse vídeo foi um livro que eu li algumas semanas atrás e que facilmente entrou para a minha lista de top 10, dos 10 melhores. Imagine a sociedade do mundo pós-guerra, com a necessidade de reconstrução e cura e as duas gerações meio que pegaram isso na sequência. Pessoas hoje que beiram os 90 anos e os seus pais que foram contemporâneos ao conflito. Você veio daí, uma terceira ou quarta geração depois. E muita coisa mudou. No passado, a cultura era de garantir a produção através do tempo alocado e das regras claras e restritivas impostas. Talvez uma herança da revolução industrial que produziu gerações de pessoas para o chão de fábrica. Durante todo o século passado e o início desse, esse chão de fábrica apenas mudou do endereço. Eu posso incluir aqui a indústria, a indústria propriamente dita, as lojas presenciais, o varejo e até a produção de software. Ou seja, o conceito de trabalho das 8 às 18 com um roteiro bem determinado. Eu vou usar como exemplo o relacionamento com os meus pais, começando mais ou menos pela década de 80. Eu não entendia ainda muito do mundo que me cercava, mas percebia que todos os dias ao acordar, meus pais já tinham desaparecido de casa. À noite, uma situação semelhante acontecia. Até mais ou menos os meus 11 anos, eu sempre dormia antes deles. Aos 15, eu comecei a encontrar meu pai todos os dias no trabalho e a entender como funcionava a hierarquia profissional, pelo menos a hierarquia profissional ao qual ele estava submetido. E pra mim isso foi uma oportunidade gigantesca. Lembro que comecei a me interessar pelo mundo da tecnologia na tentativa e erro mais ou menos nessa época. E ele, aprendendo também, me pedia frequentemente o manual das coisas, a percepção de causa e efeito de realidade bem ordenada. Pra ele, era inconcebível existir um programa de computador sem manual. Era um mundo de obediência, de submissão e execução, horário pra chegar e horário pra sair. Trabalhar significava estar presente e seguir as regras. Minha mãe deixou de trabalhar mais ou menos nessa época por questões de saúde, mas ele seguiu firme e forte até a aposentadoria, uns 15 anos depois. Conviver com ele durante a aposentadoria melhorou muito o nosso relacionamento e trouxe a oportunidade de compreender melhor o mundo em que ele desenvolveu a carreira. E aqui começa uma separação, uma dicotomia bem curiosa. Eu peguei a transição da filosofia do trabalho do meu pai pra outra. A transição da presença das 8 às 18 como métrica de produção pra suposta entrega de resultados. Expediente, propriamente dito, deixou de fazer sentido. A obediência cedeu ao desempenho. Pra alguns, uma evolução incontestável. Um sinal de liberdade, ser dono do próprio nariz e ter independência. Entramos na era da autonomia e da motivação. Eu poderia usar aqui o termo autorresponsabilidade, mas eu acredito que responsabilidade atribuída não é responsabilidade. É culpa. Em outras palavras, responsabilidade deveria ser sempre autorresponsabilidade. Se não for protagonizada, ou seja, se a gente não chama essa responsabilidade pra si, perde o sentido. 40 anos atrás, o senso de responsabilidade estava intimamente relacionado ao senso de dever de cumprir com as obrigações e com a obediência. Hoje, a responsabilidade está relacionada a si e a identidade. Pode parecer, em princípio, que eu estou falando de uma coisa que é certa, ou de um caminho que é certo ou correto, e outro que é errado. Mas não é isso. São questões distintas, com efeitos colaterais e implicações diferentes, adequados às suas respectivas culturas e realizações sociais. Para respeitar a origem do conceito, vamos chamar o ser humano dessa cultura de sujeito de obediência e o comportamento moderno que a gente tem hoje de sujeito de desempenho. Por um lado, enquanto temos o sujeito de obediência preparado para os rigores da vida, ocupado e submisso, com identidade imutável e explorado externamente. Por outro lado, nós temos o sujeito de desempenho suficiente e autônomo, com identidade flexível e explorado por si próprio. O mundo o excita e provoca a busca por superação, que nunca tem fim. De um lado, nós temos o senso de ser útil associado ao cumprimento daquilo obrigatoriamente estabelecido, que é externo. De outro, associado a si, a estar diferente de ontem e, por algum conjunto de métricas, a comparação de mim comigo mesmo e com outras pessoas, em busca de um ideal de evolução ditado também pelo externo. Só que, neste caso, só depende de você chegar lá. Percebam a noção de liberdade para as duas situações. No passado, ela era menos percebida por causa da conformidade. Hoje, temos a clara percepção de que temos liberdade por causa de uma suposta autonomia, mas o que temos de fato é uma prisão autoimposta ditada pela obrigação de ser melhor, de evoluir. Tudo é fundamentado num ciclo eterno de comparação. O detalhe é que nós temos o atendimento às necessidades do status quo nas duas culturas. Temos a ausência de liberdade, embora, por motivos distintos, nas duas também. A diferença é que, atualmente, temos a sensação, a impressão e a clara percepção de liberdade, e que isso só depende da gente. Basta querer. Esse é, inclusive, um argumento muito usado. Basta você querer que você consegue tudo o que você quiser na sua vida. Somos levados a acreditar, através da crença e do argumento do protagonismo, estar totalmente responsáveis por tudo o que nos acontece e por todos os resultados que obtemos ou podemos potencialmente obter. Mas isso simplesmente não é verdade e nós nos afastamos cada vez mais da cooperação. Há muita coisa que nos foge ao controle. É importante perceber o controle que o status quo exerce sobre a nossa existência e não nos damos conta. É justamente por isso que nós achamos que temos liberdade. Perceba o movimento aqui. Enquanto no passado nós éramos levados à obediência através de um conceito de conformidade estrita, hoje somos levados ao desempenho através do argumento de liberdade e protagonismo. Somos bombardeados o tempo todo com o conceito de que tudo só depende de nós e isso gera uma prisão gerenciada por nós mesmos, levando ao esgotamento total, à depressão e à ansiedade. Então eu pergunto, você acha que ter liberdade é ter escolhas? Se as suas opções são escolhidas por uma outra parte ou interesses alheios previamente, ainda acharia ser liberdade o ato de escolher? Que prioridade você tem dado à criatividade, a idealizar coisas novas ao invés de seguir o roteiro das escolhas? Que prioridade tem dado à cooperação ao invés da comparação? Das últimas conversas que eu consegui ter com meu pai sobre questões profissionais, eu sempre achei estranho perceber que ele não entendia como alguém exerce a profissão sem estar presente das 8h às 18h. Para ele, o conceito foge completamente ao entendimento e agora eu sei o motivo. Eu aprendi que as barras da prisão da época dele simplesmente ficaram transparentes. Mas longe de mim recriar a roda, a minha intenção aqui é convencê-lo a ter uma experiência com esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês. É fazer uma crítica de um dos livros mais provocativos e transformacionais que eu li nos últimos anos e permitir que você tire as suas próprias conclusões. O livro é esse aqui, A Sociedade do Cansaço. Se você já leu, me fala aí embaixo nos comentários o que você achou. E se você ainda não leu, recomendo fortemente. Caraca, você está aqui ainda? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertenência. Tchau, tchau e até a próxima.